Para quem não sabe, eu estou piando um pouquinho, mas quando eu estava aprendendo a tocar piano, há 20 anos atrás, mais ou menos, um dia meu pai, para quem não sabe, meu pai, que é uma pessoa que está ali, que eu sou um charmosíssimo, chegou em casa com uma música para eu aprender, só que eu não tinha nível para tocar essa música ainda, e passou o tempo, eu nunca aprendi, nunca aprendi a tocar música, eu fico com isso mesmo, e é uma música que ele gosta muito, porque essa música foi feita em homenagem à cidade onde ele nasceu, é uma valsa de Zequinha de Abril, uma valsa romântica, uma música muito romântica, chamada Cardzinha em Dóia, então eu não aprendi a tocar piano, mas será que eu cantava? Não vai ser hoje, não vai ser hoje, eu aprendi a tocar piano, mas essa música não vai ser, então vai ser a primeira vez que nós vamos ouvir a uma família, eu acho que é uma família muito interessante, espero que eu perdi. Porque... Não, 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 não. Música O som morre entre sonhos Ardes em que volta a natureza Neste sítio fiel de sonho Baixas, anorentas, muito grandes Na tempo em vez ao amor Conjei pelos sonhos meus Não sabes como é, sublime e longe Por sonhar Longe, amores, onde encalgo Estou bem sem santenha Também sem dia de luz Lembra-se sua alma Minha alma Da sensação que acervou A gente se luta Chamando pra ser todos Por que não saber ter Então te sonho e peito Mais jamais na boca Para acabar o grande Sotter Vem, anjinho meu amor Vem,нозe, nunca Vem, scrubirem Na vida Podes DESAPARÉS Amém. 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 Amém.